Chama o imperador Nosso amor, paga tudo aí, vem morar comigo Paga tudo aí, vem morar comigo Agora estou completo, amando você Prepare nossa bebida pra gente beber Amanhecer com amor, a gente fazendo amor Meu amor, nosso amor Agora estou completo, amando você Prepare nossa bebida pra gente beber Amanhecer com amor, chama o imperador Meu amor, nosso amor Um abração pra meu parceiro Vida é o Blando Gás A marca do sucesso Se depender de mim, você não vai ficar só Eu vou te amar nessa vida e outro mundo ao redor Você não vai mais chorar, chorar por falta de amar Eu vou te dar amor, meu amor, nosso amor Larga tudo aí, vem morar comigo Larga tudo aí, vem morar comigo Agora estou completo, amando você Prepare nossa bebida pra gente beber Amanhecer com amor, a gente fazendo amor Meu amor, meu amor Agora estou completo, amando você Prepare nossa bebida pra gente beber Amanhecer com amor, chama o imperador Meu amor, nosso amor, nosso amor Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor